Glória a Deus! Bom dia, bom dia! A paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Quero nesse instante te entregar uma palavra muito poderosa e reveladora. E quero ser um profeta de Deus, orando com você e por você. Se é novo aqui no canal, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online. Já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho, pois todos os dias eu tenho uma palavra nova e reveladora da parte de Deus para abençoar a sua vida. No livro de 1ª Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, está escrito que nós devemos dar graças em tudo. Olha aqui algo profundo, deem graças a Deus em tudo. É importante observar que o texto não diz, deem graças por tudo, mas em tudo. O que nos ensina que a despeito do que nós estejamos vivendo, a despeito dos acontecimentos, nós continuamos dando graças a Deus. Nós continuamos reconhecendo a fidelidade e a bondade de Deus, a sua soberania e o seu poder, independente do que você esteja vivendo. Não deixe que as circunstâncias te impeçam de adorar a Deus. Não deixe, não permita que as circunstâncias te impeçam de ser grato a Deus. Eu estou num momento onde a minha filhinha, a caçula, está com pneumonia, mas isso não me impede de dar graças a Deus. Isso não me impede de adorar ao Senhor. As circunstâncias não podem prevalecer sobre a minha vida e sobre a minha fé. É a minha fé que deve prevalecer sobre as circunstâncias. As circunstâncias não podem afetar o meu relacionamento com Deus, mas é o meu relacionamento com Deus que deve afetar as circunstâncias. Quando nós entendemos isso, então somos fortes em Cristo Jesus. Às vezes Deus permite que situações difíceis aconteçam conosco para testar a nossa fé, para nos fortalecer, para nos aproximar mais e mais da sua presença e da sua glória. Por isso, digo como um profeta de Deus para a tua vida, a despeito de tudo que você está vivendo, seja firme, seja forte e não permita que as circunstâncias prevaleçam sobre a sua vida e sobre a sua fé. Não permita que as circunstâncias afetem o teu relacionamento com Deus. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus e seja abençoada a tua vida. Escreva aqui nos comentários, clique aí no joinha e escreva aqui nos comentários a nossa palavra profética. Eu darei graças em tudo, em tudo. Verbalize isso aí também, onde você estiver. Clique no joinha, escreva aqui nos comentários e verbalize isso. Dito isso, vamos ao nosso momento de oração. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e vamos orar. Deus maravilhoso! Ah, Senhor, são circunstâncias difíceis que nós enfrentamos na terra. São situações dolorosas, carrancudas, mas nós damos graças ao Senhor em todas as situações. Em tudo te louvamos e te adoramos. Eu em especial, embora esteja com a filhinha com pneumonia, estou aqui publicamente dando graças ao Senhor. Glória ao teu nome, santo é o teu nome, porque as circunstâncias não podem afetar a nossa fé. É a nossa fé que precisa afetar as circunstâncias. E esta palavra foi necessária para a vida desta mulher, para a vida deste homem, para as nossas vidas. Nós te adoramos em meio aos caos, em meio aos percalços. Nós estamos aqui dizendo que as coisas que estamos vivenciando, as situações que estamos vivenciando, não estão e não irão afetar o nosso relacionamento com o Senhor. Que sejamos mais firmes e mais fortes em ti, Jesus. Em nome do Senhor, nós oramos. Amém e amém. E graças a Deus. Sabe de alguém que está passando um problema e precisa de uma palavra como essa? Então compartilhe aí este vídeo, esta oração e abençoe a vida deste alguém, tá bom? Amanhã eu tenho uma nova palavra poderosa de Deus para a tua vida. Não perca a oração de amanhã. Não se esqueça de clicar no joinha e não se esqueça, se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Beijo no teu coração, Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.